Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai mostrar como ficou o resultado final do quarto do nosso day. O quarto ainda não está finalizado, tem algumas coisas que a gente quer fazer e até porque conforme a criança nascer e for crescendo a gente vai percebendo quais são as necessidades, as vontades e a gente vai mudando o ambiente conforme essas coisas que a gente for percebendo para dar essa estrutura, esse suporte para criança. Hoje nós vamos começar a arrumar os quartos, desde que a gente mudou a gente ainda não mexeu, então estou com alergia hoje. Outro casal tinha um filho, esse aqui é o meu quarto dele, então tem um papel de parede, aí eu vou tirar o papel de parede e vou passar massa e pintar e aí depois a gente vai para o quarto do bebê. E aí Esse é o atual estado do nosso corredor, cheio de coisa, e o quarto, olha a alergia tá cara, terminado, tá um pouco manchado, assim, nos lugares, mas tá ótimo. Hoje a gente vai pro quarto do Budir, a ideia aqui do quarto é tirar tudo da que tá aqui, aí a gente vai raspar aqui de novo, aí o Fábio vai passar, acho que massa aqui, né, pra tampar os buracos também, e depois passar a mesma tinta que tá aqui, porque é o que temos pra hoje. Ai, peraí, minha mão, amor, amor, segura-me, mas eu uso o corpo da mesma coisa, porque tá cheio de sujeira no chão, eu não sei, amor, 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 eu já parei, eu tô bebendo isso já. e aí O que é isso? Olha isso, olha o nosso filho do futuro, tudo isso que a gente está fazendo para você, não inventa, não inventa de querer ficar colocando coisas na parede, exatamente, porque aqui nessa casa, você é louco, você não vale direito. Minha mãe já estragou várias paredes, já, também. Exatamente. Eu adoro, eu compro mesmo, a gente até comprou algumas juntas e é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter aprendido com ele e de poder aplicar no nosso dia a dia, porque é muito legal. Você vai pensar com seus vídeos? Ah, com certeza, até porque eles têm que aprender a se virar, não pode ficar dependendo dos outros sempre. Então eu quero ensinar para ele tudo o que meu pai me ensinou nessa parte de ferramentas. Ele ou ela? Ele ou ela, não importa, se for menino ou menina vai saber do mesmo jeito. Vamos à obra. Segunda etapa. One down. Many to go, que a gente decidiu agora pintar os outros móveis que o Fabio meu construído de MDF. Mas esse móvel eu achei, acho que meio lixo, eu não lembro onde eu achei. E aí, só que ele tá meio estragadinho, tá vendo? Cuidado com os bolts. E aí, o coitado do Fabio e a sua coluna de 30 anos, 31, 31. Já tá agonizando já. Ele tá falando que ele vai lixar, eu, o Julio não lixava. Já ia direto na tinta. Deve ser você que vai fazer, então. Ai, meu Deus. E a minha rede? Rede? Eu comprei essa rede, faz três anos. E o Fabio não põe a rede pra mim. Quer rede, quer móvel pintado, quarto de criança, quer filho, casa. Quer outro cachorro. Outro cachorro. Você gostou do móvel? Eu amei o móvel. Acho que ficou lindo esse detalhe aqui, ó. Que o Fabio deixou de propósito. Com certeza. Ficou maravilhoso. As gavetas funcionando, mais ou menos. Porta também. Eu sigo tomar gelado. Isso. Tudo funcionando. Quase tudo pronto agora, hein? Só falta o neném. Só falta o neném. Vai demorar. Tem que ficar um tempinho com ele. Tchau. Se inscreva no canal. O que eu quero mostrar para vocês, a gente colocou algumas coisinhas de atividade, então a gente tem os cards para trabalhar com a visão, contraste, música, inclusive eu queria saber que música é essa, se você souber, por favor nos ajude. Temos aqui alguns brinquedos, esse daqui também, esse daqui eu vou deixar só, acho que lá embaixo, porque só dá para brincar com supervisão. Eu falei no outro vídeo falando sobre ambientes IES e esse aqui ele passa pelo rolo do papel higiênico, então eu vou tirar. Tem um cavalinho, algumas bolas, carrinho. A gente provavelmente vai incluir depois mais coisas. Ai, a caminha, Montessori com algumas patinhas da Dona Bela. Essa fronha foi a tia do Fábio que fez para ele quando ele era pequenininho. Este ursinho aqui foi meu quando eu era pequenininha, então tudo tem bastante, né, afeto aqui no quarto. Os livros que a gente pensou em colocar aqui. Tem algumas rotações que eu vou fazer, vou tirar algumas, eu sei que tem bastante. As coisas que eu falei que ainda falta fazer é tampar tomado, tá vendo? E quando falta essa e uma aqui atrás que eu vou mostrar. A gente comprou esse aquecedor para alguns momentos, porque aqui a casa é bastante fria. Esse pateta que eu comprei para o Fábio quando a gente estava namorando e a gente sempre falou que a gente ia tirar foto com o bebê para marcar o tamanho dele. Aqui do ladinho da cadeira de amamentação, eu coloquei fralda de pano, absorvente de seio, tem uns dedoches ali, então coisas que vai ficar para o uso, né? Tem Pokémon, lógico. Nós temos a nossa varana, né, com algumas plantas. E aí o Fábio vai colocar rede de proteção. Aí aqui tem algumas coisinhas do bebê, né, de higiene, aqui para fazer a limpeza. Não está com tudo aqui ainda, porque eu coloquei um monte de coisa na mala de maternidade. Os liners, beluga, a câmera que o Fábio vai instalar. Isso daqui ele vai esconder também. Aí provavelmente a gente vai esconder toda essa parte colocando este quadro aqui. Não sabemos ainda qual quadro, mas eu queria um quadro aqui. Aí nós temos um trocador americano normal mesmo. Esse lado do quarto ficou assim. Aqui para colocar roupa suja. E aqui são as fraldas ecológicas. Eu vou mostrar agora dentro da cômoda para vocês. Aqui tem alguns absorventes que o Fábio tem costurado e tem desenvolvido para a gente testar. Limpar o narizinho. Aqui tem algumas... Como é que fala? Chapeuzinho? Hoods. Se for menina a gente já tem alguns lacinhos, caso ela queira também usar, né? Aí aqui nós temos as fraldas ecológicas, todas lavadas. Já com os absorventes, a gente já deixou montado tudo aqui, bonitinho. Aí nós temos aqui os bóris. Eu coloquei os bóris de manga comprida e os bóris de manga curta. Para saber separar. Aqui só tem o tamanho P e um pouquinho M. Aí nós temos as calças e o macacão. A ideia da disposição das roupas é porque a gente vai sempre colocar, né? A fralda primeiro, depois o bóris, a calça e o macacão. Caso seja necessário, eu acredito que sempre a criança vai nascer no filho. Aí aqui deste lado, essa bagunça, mas eu sei o que tem aqui certinho. São os brinquedos, as coisas que eu vou desenvolver com a criança. Com a criança e com o meu filho. Que eu e o Fábio, a gente vai brincar, a gente vai fazer. Tem algumas fraldas descartáveis que a gente ganhou de tamanho P. No começo a gente não sabe como que o bebê vai nascer. Se vai ser muito magrinho, como é que vai ser. Eu vou estar no portério. Então assim, no stress. Então se a gente ver que no começo é mais relevante para a nossa família usar os descartáveis, a gente vai usar. Então eu deixei elas aqui. Não tem muito segredo, não tem muita firula assim no quarto. A gente queria um ambiente que fosse bem calmo, tranquilo. Tivesse poucas coisas, eu ainda acho que tem muitas. Mas eu acho que a gente vai, como eu falei, a gente vai mudando conforme a criança nascer. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E beijo! Música Música Legenda Adriana Zanotto